Música Terminou a poucos minutos a sessão solene na Câmara Municipal de Maringá para a escolha dos líderes de bancada e também para a formação das quatro comissões permanentes da Câmara. Nós estamos com o secretário Sidney Telles que vai explicar para a gente do que se ocupa cada uma dessas comissões. Vamos explicar para a população, começando pela Comissão de Constituição e Justiça. É uma comissão bastante importante porque analisa o conteúdo que cada vereador traz para a casa, não é mesmo? Veja, a Comissão de Constituição e Justiça é a única comissão que se ela não tiver o parecer favorável, o projeto não tramita na casa. Ele já para ali mesmo, ela analisa através da sua assessoria de procuradores e também do olhar político as questões de constitucionalidade dos projetos de todos os vereadores e do prefeito. Então, para que o prefeito possa tramitar uma matéria, ele também tem que passar pela CCJ, por isso ela é uma comissão muito disputada e, graças a Deus, foi feito um acordo para que a gente pudesse dirigir a Comissão de Constituição e Justiça, mantendo dois vereadores que já eram da Comissão de Constituição e Justiça anteriormente, que sou eu e o vereador Flávio, com um vereador que tem formação na área, que é o delegado Luiz Alves. Então, ficou uma comissão bastante robusta para analisar os projetos. Pois é, não houve acordo sobre outras comissões, aí vocês escolheram para Finanças e Orçamento, outros nomes, quem são, e também muito importante essa, porque lida com o dinheiro do povo. Sim, eu já tive a oportunidade de ser presidente da Comissão de Finanças, assim como agora serei presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e a Comissão de Finanças, ela acabou não chegando a um acordo e teve que ir para a votação, foi uma votação, inclusive, muito apertada, com 11 votos, 10 votos, 10 votos e 8 votos. Então, uma comissão que foi bem disputada pela Casa, mostrando a importância da população, dos seus representantes, em discutir as finanças do município, que vai ser um assunto muito importante para esse próximo ano de 2021. Depois disso, nós temos também a composição dessa Comissão de Direitos Humanos, a Câmara sempre muito atenta também, atenta a esse assunto que é muito importante. Veja que essa comissão, ela tem, primeiro, que a presidência dela automaticamente trabalha com a justiça restaurativa, para você ter uma ideia, é junto com a presidência de direitos humanos. E hoje em dia, a questão, tanto racial quanto do imigrante, o próprio prefeito criou uma secretaria voltada para a cidadania, e a gente ainda tem toda essa questão de gênero que vai gerar, certamente, muitos debates aqui na Casa. Então, é uma comissão maior de cinco membros, e que está bastante, também, representativa com vereadores de diferentes espectros políticos e filosóficos. Vamos lembrar os nomes, são cinco nomes? São cinco. O presidente ficou o vereador Alex Chaves, eu fiquei com a vice-presidência, e depois, como membros, a professora Ana, o vereador Mário Verri e a vereadora Cris Laura. Por último, temos ainda a Comissão de Políticas Gerais. É, a Comissão de Políticas Gerais analisa se aquele projeto tem interesse político para a cidade. E, nesse caso, ela também conseguiu ser fruto de um acordo, e, surpreendentemente, vai ter um vereador novato na presidência, que é o vereador Paulo Biazon, juntamente com a professora Ana e com o Alex Chaves. Do ponto de vista político, essa Câmara é bastante heterogênea, até mesmo porque a nova lei eleitoral provocou aí uma espécie de fuga dos vereadores, todo mundo procurando, obviamente, tentar garantir uma eleição. E, portanto, hoje nós temos 13 partidos representados na casa. É bastante, né? Isso aí pode atrapalhar os trabalhos, ou o senhor vê que já existe um pouco, já há sinais de harmonia? Veja, há bastante harmonia pelo fato que oito vereadores se reelegeram. No entanto, a legislação eleitoral prejudicou muito para a população entender o pensamento político. Eu considero muito negativo a legislação, que acabou proporcionando essa multiplicidade aí de partidos representados. No entanto, certamente, cada um dos vereadores representando seus partidos vai tentar apresentar como seu partido vê a cidade, e não só a conjuntura nacional. Muito bem. A Câmara agora se reúne na sua primeira sessão ordinária, no início de fevereiro. É, no início de fevereiro, no dia 2 de fevereiro, ela vai fazer a sua primeira sessão de fato ordinária, onde os vereadores poderão discursar, poderão manifestar a sua opinião, poderão falar sobre como eles estão vendo a sociedade, suas reclamações, sua forma de exercer política. Estamos ansiosos porque, ao contrário de outros anos em que em janeiro todo mundo passeava, está todo mundo em casa protegido e se protegendo diante dessa pandemia. Notamos a ausência de um vereador hoje. É, o vereador Altamir, ele é muito, o vereador teve uma votação extraordinária, o segundo mais votado da casa, um crescimento eleitoral muito grande, e eu acho que até fruto do esforço todo de campanha, ele acabou tendo uma intervenção cirúrgica, está em recuperação, e logo vai estar conosco. Ele já está bem, está tudo muito bem, mas ainda precisa de repouso para poder participar das sessões. Vereador, agradecemos a sua participação, e vamos torcer para que essa pandemia passe, e que a gente possa ver essas tribunas aqui lotadas também. Eu também, eu acho que vai ser muito bacana podermos ver a população de volta participando dos debates. Obrigado. Agradeço. Então é isso aí, pessoal, vocês acabaram então de assistir um resumo que o primeiro secretário, Sidney Telles, acaba de oferecer para a gente, e explicando também para que serve cada uma dessas comissões, e o Fato Maringá, como sempre fez, vai continuar acompanhando de perto todas as matérias legislativas que tramitam aqui na Casa de Leis em Maringá. José Carlos Leonel e Ligiane Ciola para o Fato Maringá. Obrigada. Obrigada.